Boas pessoal, sou o Sercásio e estamos aqui de volta para mais um vídeo E desta vez eu não estou assim tão feliz Eu não estou assim tão feliz Porque vocês viram já no título É verdade, eu parti a cabeça Eu parti a cabeça, eu fui parar ao hospital ontem Eu vou-vos contar aquilo que aconteceu Eu fiquei tipo, what the fuck, meu Porquê que me aconteceu isto? What? Foi assim, eu ontem, sábado, fui à Comic Con em Portugal E fui lá, fui lá com o Ant, etc, tudo bem Estivemos lá, foi muito fixe estar com todos vocês Todos aqueles que foram Eu não avisei que eu ia, eu fui mesmo só para me divertir Para poder ver os stands, para dar uma volta, etc Mesmo assim muita gente estava lá que me conhecia Foi muito fixe eu poder estar com todos vocês Dar-vos um abraço, dar-vos um aperto de mão Um beijinho, seja o que for Dar-vos um autógrafo, uma foto, etc Muito obrigado Mas esse não é o tema Assim que acabou então o evento Que eu tinha que ir embora Eu fui embora, comboio sozinho Não voltei com o Ant O Ant foi comigo para lá Mas eu voltei sozinho E era para eu ter chegado às oito e meia Aqui a Aveiro Do Porto Saí de lá às sete e cinquenta E era para eu chegar cá às oito e meia Aqui em Aveiro Assim que eu cheguei Eu fui sair do comboio Fui sair do trem Não sei como queiram chamar Brasil, Portugal Eu fui sair do comboio Assim que eu pus o pé fora Eu pus o pé Tipo, saí, comboio, tudo bem Assim que eu fui dar o segundo passo Depois de já ter saído Eu dei um passo Quando eu fui dar o segundo passo Eu simplesmente escorreguei Mas tipo, foi uma escorregada Não porque houvesse alguma coisa no chão Porque estivesse molhado Ou seja, o que for Com o pessoal todo que eu já falei Todos me têm dito que pode ser Que seja uma quebra de tensão Que foi uma quebra de tensão que eu tive Ou seja, o que for Mas o que eu sei é que eu escorreguei E depois acordei inconsciente no chão Acordei de estar inconsciente Acordei com as mãos cheias de sangue A minha cabeça molhada em sangue E é Foi complicado Eu vou-vos mostrar a minha ferida Eu fui para o hospital Antes de mostrar Houve um segurança Muito obrigado Ele não vai ver este vídeo De certeza Mas muito obrigado a ele Porque não havia mais ninguém Num momento em que eu saí do comboio Parece que ninguém saiu em Aveiro Ou saíram e cagaram todos em mim Não sei Mas Eu saí do comboio E eu fui dar dois passos Escorreguei Caí de cabeça no chão Tipo Com a força toda Basicamente com o peso todo Que não é pouco Caí Com a cabeça Esta parte de trás Bateu Eu só consigo estar de boné Com o boné para trás Porque não aperta Onde está a ferida As feridas Porque foram três feridas Eu parti a cabeça E foram três Feridas em três lugares diferentes Acordei Com segurança lá perto A dizer que Já tinha ligado para uma ambulância Tinha ligado para o hospital Para vir uma ambulância Urgente E assim que a ambulância chegou Tal Levantaram-me tudo bem Tudo direitinho Eu estava cheio de sangue Eu acordei Com esta mão Na minha cabeça Eu não sei como Inconscientemente Eu coloquei a minha mão lá Mas eu lembro-me que eu acordei E a primeira coisa que eu me lembro É de tirar a mão Detrás da minha cabeça Com a mão cheia Até aqui De sangue Minha mão estava vermelha Completamente E depois levantaram-me Limparam-me E levaram-me para o hospital Foi bem complicado Eu não sabia o que é que me tinha acontecido Não sabia porque é que me tinha acontecido isso Não sabia porque é que eu tinha caído Eu não sabia Nada Eu fui para o hospital Fiquei lá à espera Enquanto eu estava na ambulância E ainda consegui gravar alguma coisa Só mesmo para vos dar Sei lá Porque eu estava a fazer o meu daily vlog Que vai sair daqui a uns dias No caso eu logo Talvez Passem por lá Inscrevam-se já agora Por favor Eu fui então levado ao hospital Fui para a sala de urgências Entrei rápido por acaso Porque nessa hora Por algum caso acho que não havia assim muita gente Entrei logo Puseram-me logo Três pontos Levei três pontos na cabeça Um ponto em cada um dos lugares Foram feridas pequenas Mas foram três feridas No lugar que eu parti a cabeça Eu não sei como é que se diz Se é quebrei ou parti Ou parti Acho que aqui é parti No Brasil é quebrei Ou aqui também se diz quebrei Acho que aqui também se diz quebrei A cabeça Eu não sei Pronto Também não me interessa Oi O meu gatinho está ali Eu parti a cabeça Estive no hospital Puseram-me três pontos Fizeram-me três Não sei como é que se chamam Ressonâncias Na cabeça Três não Duas ressonâncias Uma na cabeça E uma na coluna cervical Para ver se estava tudo bem Felizmente estava tudo bem Ainda bem Mas foi um susto do caraças Não estava nada à espera E eu agora estou todo dolorido Eu tenho o corpo inteiro em dor Porque por causa da queda Eu alejei-me nas costas Alejei-me no cotovelo também E eu vou-vos mostrar então Como é que está a minha ferida Eu tenho que tirar o boné com muito cuidado Eu tenho o cabelo ainda como tinha ontem Eu ainda não pude lavar o cabelo Porque eu não vou poder lavar o cabelo Nessa zona onde está a ferida Eu vou tentar-vos mostrar a minha ferida É que eu tentei cobrir a ferida também Com o meu cabelo Para não Haver tipo Sei lá Qualquer coisa a entrar lá Deixem ver se eu consigo mostrar-vos a ferida Não sei se vocês conseguem ver a ferida Eu espero que sim Eu não tenho a certeza se vocês estão a conseguir ver Mas eu acho que sim Reparam-me um bocadinho o cabelo ali Nesse lugar E puseram-me três pontos Deve estar cheio de sangue Eu não sei como é que está Mas tudo bem Eu tenho depois que ver Se está tudo em ordem Eu vou ter que ir depois Tratar da ferida Ter a certeza que vai ficar tudo bem Fazer mais uma ressonância Para ver se está mesmo tudo bem E é isso Eu tenho estado com dor de cabeça para caraças O pescoço dói-me para caraças Está inchado Sinto os músculos do pescoço inchados A minha cabeça está-me a doer infinitamente E não dá para tirar essa dor Mesmo com comprimir Alivia um pouco Mas a dor está lá Não é mesmo? Está a ser complicado pessoal Agora talvez passe umas duas semanas assim Até que Recupere Mas bom pessoal Basicamente é isso Eu não sei então Quanto tempo é que isto vai durar? Se calhar umas duas semanas E já vou estar 100% Espero eu Mas é isto Eu quis fazer este vídeo só mesmo para vos avisar Os vídeos de hoje já foram complicados de gravar mesmo Então muito obrigado a todos aqueles que deram o vosso apoio Os vídeos de hoje foram gravados já depois de eu ter partido a cabeça Então foi muito complicado mesmo Eu esforcei-me ao máximo para estar alegre E para demonstrar que não tinha absolutamente nada Quando eu tinha E a minha cabeça estava a explodir E mesmo assim fiz de tudo para gravar os vídeos para vocês Porque não vos queria deixar sem vídeo Acho que não é por causa de eu partir a cabeça Se eu consigo fazer uma coisa Eu vou fazer Tá? Eu não vos vou deixar sem nada Então é isto pessoal Espero então que vocês tenham gostado do vídeo Deixem o vosso like Favoritem Comentem E é Impressionante Cada coisa que acontece Mas bem Até a próxima pessoal Fiquem bem Amém 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 Obrigado.